Fala rapaziada, tudo bem? Voltando para os vídeos do YouTube, eu estou aqui com o Léo, e aí Léobão? Bom, Léo, você tem um negócio para mostrar para o pessoal? É, essa coisa aí eu vou fazer o... Pessoal, pelo que você falou, que é um negócio grande que você vai mostrar para eles, né? Bem grande e grosso, digamos. Meu Deus do céu, cara, vamos ver então o que negócio grande e grosso que esse menino tem para mostrar para o pessoal aí, né? Deixa eu filmar daqui para baixo, não posso mostrar a placa desse carro, porque a gente não faz isso. Mas vindo aqui... Quer que eu vire para mostrar ou não? Não, pera aí, pera aí, deixa eu acertar a câmera aqui, tá? Então vira e mostra o que você quer mostrar para o pessoal. Aqui, rapaziada. O que que é isso aí? Cardanzinho delete. Não, mas ele torceu desse jeito? Bom, eu quero que vocês coloquem nos comentários aqui o que faz um cardan torcer desse jeito, hein? Será que a BMW estava sofrendo? Será que ela estava... Hã? Ah, estava... Do nada, assim, aconteceu. Do nada aconteceu. Ela estava parada e... E tem... Deixa eu acender o flash aqui. Aqui, o Léo estava me mostrando aqui. O cardan, ele quebrou aqui no meio, né? Quebrou bem na junção aqui. E aqui... Nossa senhora, cara. Ô, que milagre que ele não furou esse tanque, hein? Mas olha, cara. Olha isso. Ô, Léo. Tá, mas aqui quebrou por qual motivo? Tá travado aqui. Tá com freio de mão puxado? É, eu acho. Não. Não, travou porque... Porque fundiu o diferencial. Delete diferencial. É, tá girando aqui, tá girando ali. Diferencial delete. E aí, você já abriu aqui e olhou lá dentro? As notícias não são boas. Não são boas. O que que aconteceu aqui? Vou abrir aqui para a galera ver. Você vai botar para focar certinho lá dentro. Dá para? Olha que interessante isso aqui. Então... Deixa eu pegar lá dentro. No! Deixa eu puxar lá. Acho que dá para isso. Olha lá, os quebrados tudo lá dentro. Nossa senhora, cara. Olha que negócio. Tem até vezes 5 aqui direto, hein? Coisa fina, né? Esse 15 para o Max aí está... Ah, última geração, né? Você está doido, hein? Comprei esse aqui do Léo porque o Léo comprou o 16, né? Eu não tenho condição de ter esse telefone novo sempre, não. E o coxinho de fio central quebrado também. Bom, aqui não tem muito o que fazer. Então, Léo, qual vai ser a expectativa desse dono aqui? Diferencial e cardã. Conjuntinho novo aí. E vamos ver com as cenas dos próximos capítulos. E aí, tem algum relato dele? O que estava acontecendo aqui quando isso aconteceu? Então, pelo que ele relatou, ele falou que estava andando normalmente e estacionou o carro. E quando voltou, fez um barulho e o carro não andou mais. Bom, então a gente está vendo que esses cardãs aqui são meio fracos, né? Bom, vamos montar o orçamento, passar para o cliente aqui e depois quando a gente for trocar esse diferencial... Porque diferencial aqui, esse aqui não tem reparo, né, pessoal? Quando a gente for remover ele fora, eu quero abrir essa tampa aqui e mostrar para vocês como que ele está lá dentro. Vamos fazer isso aí, Léo? O estrago foi grande. O estrago foi grande. Esse aí é só um diferencial completo, né? Qual foi o estrago aí? Então, olha só que pecado, um diferencial que não vazava nada, nem um ponto, nem no outro. Mas é agora, ele tem que ser substituído completo. Galera, olha só. Deixa eu virar a câmera para mim. O que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo de hoje, assim, não importa. O carro é seu, você faz o que você quiser. Você é livre para isso. Só que, se você quiser fazer qualquer tipo de manovra ou brincadeira, te recomendo um BMW acima da F30, tá? Aí você vai pegar de um A3, A3, A5, um carro um pouco mais forte, um carro que foi projetado para você fazer isso aqui. Na verdade, nenhum foi, né, Léo? Todos os carros foram concebidos e projetados pelo deslocamento. Mas o F30 N20, ele é um ótimo carro para daily, é um ótimo carro para você viajar, ir no mercado, levar as crianças na escola, fazer tudo aquilo. Mas ele não é um carro de manobra, tá? O que acontece sempre é isso aqui. O quebra diferencial, o quebra cardão, o quebra câmbio, o quebra motor, quando você submete a ele a algumas peripestas, né? Dá para dizer assim. Circunstâncias não projetadas. É isso. Fique por aí que a gente vai desmontar esse trem aqui todo. Pessoal, 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 olha aí. Continua nosso vídeo. O Léo está aqui. E aí, Léo, como é que você está as coisas aí? Bem, casados? Está feia a coisa aí? Isso aqui. Olha só como é que está esse óleo, hein? Deixa eu dar um zoom lá dentro. Olha a quantidade de limalha. Não é mineração, mas encontramos ouro literalmente, né? Olha só. E o cheiro de queimada desse óleo, hein, Léo? Está feio, hein? Olha a tonalidade dele. É. Agora, quais vão ser os próximos passos aqui? É, aqui é diferencial, cardão novo. E abrir transmissão. E abrir essa transmissão para ver o que aconteceu aí. Bom, a transmissão do jeito que está. Pela nossa experiência, é trocar o kit de pacote, trocar as buchas, que a limalha vem das buchas. Revisar o conversor de torque. E fluido novo. Fluido novo. E está zero de novo, né? Comportar o bicho. E explicar para o dono que esse carro não pode botar o pé no freio e acelerar ao mesmo tempo. Não é uma M3. Não dá. É uma 320. É um excelente carro, tá? Não desabonamos nada o carro. Só que, simplesmente, é um carro que não foi feito para esse fim, tá bom? Se você quiser fazer borrachão com uma 320, eu vou te ensinar como é que faz. Deixa eu virar aqui, senão vai dar uma coisa. Você vai botar uma válvula. Abre e fecha o papel de gás. Na linha de freio traseira. Você vai lá no capô. Você vai travar a sua válvula. Não é nós fazemos chevetes. E aí sim, você vai fazer um borrachão com esse carro. Tirando isso, você vai tomar esse prejuízo sempre. Que é, simplesmente, perder o seu cardan. Perder o diferencial e perder o câmbio, tá? Aqui a gente está falando de um prejuízo por baixo, meus amigos. Por baixo. Ó. Bota uns 12 aí para fazer o câmbio. Cardan ainda não achei o valor. Vou pegar um usadinho bom. E diferencial traseiro mais uns 6 a 7 mil reais. Aí depende do lugar, tá bom? Então, olha a quantidade de prejuízo. Vai passar de 20 mil reais a brincadeira aqui. Por uma tentativa de brincadeira. De brincar com o carro. E aí? Na opinião de vocês. Tá valendo a pena isso? Tá valendo a pena? Eu acho que não. Pessoal, olha o que chegou aqui para nós. Todo o conjunto. Para aquela 320. Que acabou sofrendo aquela... Como é que eu vou dizer assim? Aquele atentado, né? Chegou diferencial, chegou transmissão e chegou um cardan. Para a gente conseguir recuperar aquele carro, né? O pessoal agora vai lá no fundo. Vai fazer a manobra dos carros. Ela... A BMW está lá na frente. Vai tirar essa 328 daqui. Vai tirar a 320. E botar nesse nosso elevador. Para que possamos fazer aí a montagem dessas peças, né? Para dar um giro rápido na oficina. Tem muita coisa acontecendo aqui. Ô... E aí, Leandro? Bom? Não. Você está fazendo Toyota agora, mano? Ah, não faz tudo. Mas tem que ser o BMW. Tem que ser BMW, né? Pode ser BMW. É isso aí. É o que acontece. O pessoal acha que a gente só faz BMW. Mas nós somos uma oficina que atende o público premium. Tá? Então... Não importa o carro que ele tenha. Desde que seja um cliente premium, nós estamos atendendo. Porque o cliente premium tem uma diferença muito grande. Sabe qual que é? O cliente premium é aquele cara que ele chega na oficina. Ele respeita a agenda. Ele entende que leva um tempo, às vezes. É o cara que chega aqui. É amigo dos mecânicos. Entendeu? Às vezes não importa se o cara tem uma BMW de 500 mil reais. Tenha dinheiro pra caramba. Mas ele chega aqui e esnoba a equipe. Aquela toda. Falta com educação. Não é esse tipo de gente que a gente quer. O cliente premium não é só um cara que tem dinheiro. É um cara que tem respeito pelas pessoas. E é uma pessoa amiga de todo mundo. Esse é o cliente premium verdadeiro. Às vezes é o tiozinho lá que tem um corcinho a 95. Mas gente boa pra caramba. Vem, chega, conversa, troca ideia. Faz a coisa como tem que ser. Faz direitinho. Não pede gambiarra. Esse é um cliente premium também. Entendeu? Cliente premium não é só aquele cara que tem grana. Voltando aqui pra oficina. Tem Jetta. Tem tudo. Tem essa 320 fazendo revisão. Essa 328 aqui. Nós temos uma 320 aqui também. Aqui tá saindo dois projetos especiais aqui. Dois V8 forjado. Aqui tem mais um que é o motor do treinamento. Esse carro vai virar treinamento também. Uma X6 aqui esperando os bicos injetores. Aí aqui tem a minha X1 que tá abandonada. Um dia eu monto ela. E ali a tão famosa batidinha. E pra lá. E aí Roger, bom? Como é que você tá? Tudo certo? Olha pro pessoal aí. E aí galera, vocês estão bom? Tudo bem? Eu sou o Roger. Quando o pessoal liga pra cá. Vai falar comigo. Vem comigo que a gente agenda pra você. Traz seu carro aqui pra arrumar. Deixa tudo no jeito. Do jeito que vocês precisam. Não é não? É isso aí. A menina não fica meio vergonhada aqui com o microfone. Vindo pra cá. Tem um Etios aqui. Espaço de treinamento dos meninos. E aí Leozinho, o que vai fazer nesse mini aí? Um diagnóstico a princípio. E trocar uns bocados de peça aí com o cliente. O cliente trouxe as peças? Trouxe pra nós aí. E fazer um diagnóstico, né? Porque como já vem com o diagnóstico pronto é meio complicado. Tô vendo que ele trouxe bastante coisa aí, né? Trouxe. Junta da tampa, junta do cárter, correia, cebolinha de óleo. Um monte de coisa arada. É, é isso aí. Bom, esse aqui é um Mini Cooper especial. O motor dele é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Vou ver se eu consigo montar um conteúdo bem bacana sobre ele. Vai ser bem legal isso aí. Deixa eu trocar a câmera aqui que fica melhor. A frente da oficina ficou desse jeito. Olha só como é que tá aqui, né? Lá tá tudo lotado. Classe A ali é do 06. O ponto ali é do Leo. E vida que segue. Tá chegando mais alguns modos dessa Q5 aqui. Que são os modos de faróis e coisas. A gente pode montar a frente e mandar o carro pra funilaria, né? Esse carro chegou totalmente sem frente nenhuma. Ele não tinha nada na frente. A gente foi montando, montando, montando. E conseguimos chegar ao ponto do carro rodar. Você pode ver pela poeira que o carro faz tempo que tá aí em recuperação. Tá chegando aqui embaixo do carro, pessoal. O que o Dal vai fazer? Ele já vai começar a desmontar isso aqui tudo. Vai tirar aqui agora a parte do diferencial, né? Remover o diferencial. Remover os cotocos do cardan. Depois vamos remover o câmbio. Pra poder fazer a substituição. E... Marcha. Marcha. Vamos trocar, botar um câmbio novo aqui. Um diferencial completo, né? Um cardan. E tudo mais. Você sabe como é que ele quebrou isso aí? Foi no... Fazendo borrachão. Vou deixar agora aqui o Dalvo. Vou deixar ele num time-lapse. Ele vai removendo tudo que tá aqui. Olha só como é que foi isso. Olha só. E... Quando tiver tudo no chão, a gente faz a comparação das peças. E vida que segue. A gente vai ter que fazer ainda o clone, né? Nós vamos ter que fazer o clone da mecatrônica. Porque a mecatrônica que vem na transmissão nova, ela é codificada pra um outro veículo, outro chassi. E nós vamos pegar o arquivo do câmbio antigo, né? E passar pro câmbio novo. É... Porque o que aconteceu aqui, derreteu tanto o câmbio, que economicamente fica inviável recuperar essa transmissão. Foi mais barato trocar. Meus amigos, ali, o Dalvo continua fazendo um time-lapse legal pra gente. Ó, agora ele tá no ponto que ele tá retirando o coxim traseiro do câmbio. Por que ele vai fazer o quê? Ele vai descer um pouco esse conjunto pra acessar com uma extensão comprida lá, os dois parafusos superiores do câmbio. Ele já tirou o conversor todo do lugar. E vai remover a transmissão aqui desse carro, tá bom? Uma curiosidade que eu quero te mostrar aqui agora, que algumas 320 o filtro de combustível fica exatamente aqui embaixo e outras o filtro é interno ao tanque, tá? Então você tem que olhar exatamente o ano da sua fabricação pra conseguir isso, né? E isso aí tem acesso a alguns materiais OEM originais que vão te falar, né? Agora sim, tá ali, ó. Tá com uma iluminação ali em cima. O câmbio já tá ali, ó. Ele tá regulando, né? A ferramenta pro câmbio conseguir fasciar em cima do suporte. Ele vai descer um pouco e vai fazer o sistema. E é isso. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Muita gente fala que elevador pantográfico não dá pra usar, não dá pra fazer nada, tudo. Mas tá aí, ó. Ele tá conseguindo usar o elevador super de boa. Tá fazendo diferencial traseiro, tá fazendo transmissão, tudo, né? Esse aqui é o Mahove 20-03. Tá um elevador muito bom, né? Pra capacidade de 3 mil quilos. E aí, Dal, curtiu o elevador? Muito bom. Muito bom, né? E não faz barulho? Não faz barulho, é silencioso. É bacana. Ele é uma proposta diferente. Ele é tão bom quanto aqueles E-Masters que estão lá, que são os pórticos, né? Que são bons também, tá? Mas ele tem uma proposta diferente. Ele tem uma pegada mais clean dentro da oficina, ó. Nós estamos aqui, ó. Aqui tá essa M3 aqui, que é do Diego. E a 320 tá aqui, ó. Olha o espaço livre que a gente tem aqui no meio, pra conseguir transitar também, né? E ainda serve de escada, né? Técnica de segurança chega a chorar vendo um negócio desse. Técnica de segurança, olha, se revira agora. Ainda bem que ela não tá aqui, né? Se não, já ia tomar uma advertência. Mas vai ficar registrado em vídeo isso. Olha lá. O que eu falei, ó. Ele baixou ali, ó. E olha o quanto isso diminuiu, né? Abriu um espaço lá pra ele conseguir entrar com a ferramenta lá em cima e conseguir acessar. Você vai querer baixar um pouco o carro? Sim, eu vou baixar um pouco ele pra poder ficar no mesmo nível dos parafusos. Entendi. Quer que eu controla esse óleo aqui? Pode ser. Pode ser? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu trocar a câmera aqui, vai ficar mais coisa, ó. Ó, aqui tem assim, ó. Subir, baixar e travar, tá? Nesse momento eu vou apertar pra baixar. Ele vai subir um pouco e depois vai descer, ó. Ó. Me diz quando. Tá. Tá bom. Aí? Hã? Pode baixar. Bom, botou na trava, ó. Aqui na trava. Agora o que aconteceu? Ele veio e travou ali, ó. Ele tem um sistema de trava mecânica aqui. E agora o Dalvolino, ele tá na posição lá de fazer o serviço dele. Olha lá. Olha o quanto abriu lá. Agora você consegue ver os parafusos. Ó, eu tô vendo daqui o parafuso. Sim, agora tá. Deixa eu dar um mega zoom lá e, ó. Olha o parafuso lá, gente. Agora sim. Agora tu veio, mano. Claro que eu venho. É isso. Vou reposicionar a sua câmera aqui. O pessoal consegue continuar assistindo o seu time lapse aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se perdeu na curva aí ó. O pessoal agora a ferramenta que eu tava falou que e usar a minha ferramenta né e a ferramenta Que ele falou lá que era grandona Essa é a seringa que a gente tem aqui na oficina Não é mentira Pronto, agora encaixa A parte azul Isso Agora o que você faz? Você vira ela ao contrário Abre o open lá em cima Isso Agora você pode tirar o ar Olha lá Olha o óleo voando Pronto, agora é só introduzir o óleo Lá no diferencial E aí, o que você fechou? Tá muito blogueiro esse Dalva aí Tudo bem Já tenho que parar aqui Porque agora nós vamos por aqui Agora o que ele vai fazer aqui É o seguinte, aqui bota o óleo Quando o óleo transbordar por aqui É porque tá no nível correto Então agora ele vai Eu tirei a luz Eu tirei a luz Ah é? Deve deixar Tá botando o óleo lá Olha lá Olha que facilidade Tá com a seringa aqui Aplicando o óleo E o óleo tá indo lá pro diferencial Você me deixou uma recomendação pra todo mundo Quando for fazer uma aplicação de óleo assim Bota uma bandejinha no chão Pra depois não ter que tá limpando Isso aqui é só pra ver se o óleo vir Ah tá, tudo bem Deixa eu pegar uma bandejinha aqui Aonde tem? Tem ela atrás da máquina? Tá, eu vou lá pegar uma Pera aí Pronto, agora sim tem óleo ali Agora foi Agora tá fazendo o nivelamento Isso aqui tá parecendo louco Academia de polícia já Vai meio litrinho aqui? Hã? Meio litrinho? Vai, bem pouquinho aí Zero, 600 e meio mais ou menos Aí, tá aí A bandeja foi errada aí Pronto, agora a bandeja tá certa E ainda sobrou óleo na seringa Com a próxima aplicação Top demais É isso Agora ele vai lá e deposita esse óleo Dentro do recipiente normal E fica tudo certo Vocês viram que ferramenta facilita a vida É só pegar o jeito dela, né? Vou pegar a mãe Tá bom Entrou um tutela-petronas ali Especificação correta pro diferencial Tá aí já O óleo do câmbio já foi feito? Sim Feito troca total já? Sim Ah, então tá perfeito Então já temos óleo diferencial Tem cardeal, tem tudo Dá até pra sair com o carro pra testar já Dá Ótimo 18h20 Você finalizou o carro Aí eu dei ali a copa Ficou livre, né? Ficou livre Podemos dar sorte com o azar É, meu amigo Tá bom, então Tudo bem Já que você diz, né? Até vou lá ver se os parafusos estão no lugar Senão o pessoal vai dizer que não tava Vamos lá Deixa eu ver se os parafusos do carro estão no lugar Que nem Ah, tá tudo aqui, ó Tá tudo aqui Tá tudo no lugar E o carteirizinho é novo Zero bala Pronto Tá resolvido Ó, esse carro tá quente ainda aqui Tá resolvido Tá tudo certo É montar o acabamento Testar o carro E correr pro abraço É isso, pessoal Mais uma BMW pronta Resolvida E amanhã Vamos entregar lá pro dono E aí, Roger Bom? Bom O que vai ter aí? Cara, estamos preparando aqui pra fazer uma costela de chão amanhã, né? Amanhã tem que ser uma costela de chão? É, vamos estar no chão É, quem acompanha no Instagram sabe, né? É, sabe que tem que ser uma costela de chão Amanhã vai ser feito aqui, nessa região aqui, ó Foguinho de chão Vou acordar antes das 5 Pra estar aqui às 5 da manhã Pra já começar a preparar tudo pros meninos, né? Eles merecem Amanhã é dia de costelão Bom, rapaziada Começando o dia E quem vai sair pra testar o quê? E aí, tá pronto? Tá pronto Tá andando já? É, meu amigo Aí sim, hein? Parabéns 6h20 de ontem você terminou o carro Não vai ter dedada Isso aí, vai testar o carro E a luz de injeção? Nenhuma luz de avaria? Nada Nenhuma luz de avaria Nem lá? Nem lá, nem scanner Ótimo Top demais Testa o carro e me avisa como é que ficou Enquanto isso, eu vou mostrar pra galera o almoço de hoje É aí, pessoal E hoje A oficina tá assim A gente vai entregar mais carros hoje ainda A nossa Amarok tá aqui E ó o que tá rolando aqui na oficina Um costelão de chão É, hoje vai ter festa na oficina Comemorar As boas energias e as boas vibrações O carro já sai limpo e pronto aí pro cliente E assim a gente consegue deixar todo mundo feliz, né? Bom, vamos voltar pra oficina aqui dentro Deixa eu virar aqui pra mim Estou um pouco cansado Hoje a gente fez churrasco aqui, né? Compraternizou com muita gente Quem é do Instagram já viu, né? Quem não segue no Instagram, segue aí Arroba Climotos aqui no Instagram E se você quer entrar pra esse mundo BMW Quer fazer parte do maior treinamento de BMW do Brasil Aqui no link desse vídeo Tem um link aqui Aqui na descrição desse vídeo Tem um link onde você vai entrar, vai se cadastrar E já vai estar apto a entrar na nossa próxima turma Do expert BMW Que é um treinamento voltado pra você mecânico, entusiasta Entrar nesse mundo Lucrar E fazer parte, né? Do mundo premium aí E botar dinheiro dentro da oficina Que é o que mais interessa hoje em dia Espero que você tenha gostado desse vídeo Se inscreva no nosso canal Deixa aquele like Se inscreva no nosso treinamento aqui Seja muito bem-vindo ao nosso mundo E aí